Olá pessoal, daqui quem fala o Portil E hoje pessoal, estamos aqui para fazer um top 5 dos melhores jogos indies que nós já jogamos Este top não está ordenado de melhor para pior, apesar do primeiro lugar é o melhor que nós achamos Mas os outros todos, eu acho que estão no mesmo spot, não é Gagame? Como é que tu vais comparar Cuphead com Spelunky e com Castle Crashers? Não dá já disso o top todo Mas pronto, vamos lá começar Este é o Cuphead Provavelmente o jogo mais difícil desta porcaria de lista A sério, vocês vão quase partir a televisão só de jogar este jogo E também vão dar muitas risadas com o vosso amigo Dá para jogar a dois jogadores, isso é muito bom Não dá para jogar a quatro, mas é muito divertido Tem níveis normais, mas é principalmente focado em bosses E agora vai passar uma Vejam-nos a sofrer Aqui está um bom de alta classe Então Est muita gente Estou procurando Estou procurando Estou procurando Estou procurando Não parece difícil de todo, mas é, isto é tipo, a nossa vigésima tentativa, por isso já, boa sorte. A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL A 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 CIDADE NO BRASIL QUER GIMP A CIDADE NO BRASIL Mas já, e vale muito a pena, é sério, e é barato, por isso, Caliwico. Terraria. Eu já joguei este jogo mais de 300 horas, e comecei a jogar este jogo em janeiro, janeiro de 2020, em novembro, pessoal, mais de 300 horas. Este jogo tornou-se no segundo jogo que eu mais joguei na Playstation, em menos de um ano, e só está atrás do Minecraft, porque quando eu era mais novo, eu e o meu irmão eram muito viciados em Minecraft. Este jogo é incrível, é o melhor desta lista, porque é super fixe de jogar com amigos, é super fixe de jogar sozinho, os bosses do jogo são incríveis, o progresso do jogo é incrível, este jogo inicialmente era inspirado do Minecraft, que é tipo o Minecraft 2D, o que as pessoas dizem do jogo, pessoas que não sabem como é o jogo, acham que é só o Minecraft 2D, mas quando tu jogas, quando tu experimentas, tu mudas completamente a sua opinião, e sério, ficas completamente maluco, porque pessoal, assim, recentemente o meu pai jogou este jogo, ele sempre olhou este jogo, pelo menos parecia-me que ele olhava este jogo relativamente de lado, porque não é, não parece muito bom à primeira vista, mas o meu pai jogou este jogo quase 50 horas, quase 50 horas, ok? Eu e o Yuga Game, da primeira vez que jogámos, duramos quase 100 horas, porque eu com o meu pai estava sempre a guiar, mas eu e o Yuga Game não tínhamos ajuda nenhuma, então como é um jogo super complicado e super grande, eu e o Yuga Game tivemos que pesquisar tanta coisa, pessoal, vocês não têm noção, este jogo é um jogo que necessita de muita pesquisa, muita, é preciso dedicar mesmo tempo para aquilo, e é por isso que tens que ver o nosso guia para Terraria, haha, link na descrição, tipo como um RPG grande, tipo, sei lá, Skyrim, ou Fallout, se não é o projeto pessoal, mas eu acho que talvez ainda mais, porque como não há uma história e tu tecnicamente crias a tua própria história, este jogo destrói a tua vida, tu não vais conseguir fazer mais nada na tua vida, mais nada se jogares este jogo, por isso, já, eu recomendo, depois de dizer que vai estragar a tua vida, mas eu recomendo, e, já, basicamente, é isso que eu tenho a dizer, pessoal, vejam a nossa série Terraria, que eu fiz uma série toda, no PC, e, ah, pessoal, no PC são 10€, pessoal, no PC são 10€ no Steam, na PS são, tipo, 18€, e nas outras plataformas, e mobile ainda é mais barato, e mobile são, tipo, 5€, por isso, não deixo desculpa para não jogar este jogo, por isso, tchau, adeus, acabamos o vídeo, espero que tenham gostado deste vídeo, se gostaram não se esqueçam do vosso like, e é isso, pessoal, fui jogar Terraria, ou não, não sei, não sei o que eu vou fazer agora.